Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de uma lava e seca de grande sucesso da Samsung que tá sendo muito bem recomendada e por isso que eu quis trazer um vídeo pra que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais eu acho ela extremamente bonita é uma máquina mais parruda, mais forte pra você que precisa de um equipamento muito bom mesmo pra sua casa, pra que você possa realmente ter muita tranquilidade e deixar a máquina trabalhar pra você não precisar ficar se preocupando com roupa e tudo mais o modelo que eu quero que você conheça é a Lave Seca WD7500MK com porta frontal e o Smart Fink de 15kg ela é bem legal porque dá pra você colocar bastante coisa dentro dá pra você fazer lavagens bem pesadas realmente lavagens mais profissionais, digamos assim além dela ser um modelo muito bonito eu acho extremamente moderno e super elegante foi por isso que eu quis trazer um vídeo sobre essa máquina aqui no canal mas sempre que eu trago um vídeo aqui também eu faço uma pesquisa de preço eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição e foi exatamente isso que eu fiz com essa máquina essa Lave Seca acessa o link na descrição confere a ficha técnica confere todas as informações e se você adquirir a sua eu gostaria de pedir pra você depois retornar aqui no canal não esquece do canal volta aqui e compartilha com a gente a sua opinião sobre ela como você está extraindo o máximo de performance como você faz aí nas suas lavagens opina o que você está achando do designer e tudo mais deixa tudo aqui nos comentários porque você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal e querendo entender um pouco mais sobre esse modelo vai ser muito legal e você vai colaborar muito com outras pessoas aqui também tá bom? vamos lá dar uma olhada na ficha técnica dela ela tem lavagem com IA que seria uma lavagem mais inteligente pra você ter um aproveitamento, uma economia você tem a limpeza especializada e a sanitização vamos dar uma olhadinha na ficha técnica pra você ver detalhes de números dessa máquina e aí você vai entender um pouco mais do porquê ela faz tanto sucesso porquê ela é tão bem recomendada fora que é da Samsung a Samsung é uma especialista na fabricação de máquinas de lavar principalmente o modelo mais inteligente que é a Lave Seca cara, a Samsung é muito boa e os caras tem aperfeiçoado ano após ano investindo muito em tecnologia e fazendo realmente equipamentos muito legais tem um grande sucesso a linha deles e até por isso que eu vim trazer aqui no canal porque é muito bem recomendado e a galera quer sempre saber ela tem 15kg de capacidade de lavagem então você já percebe que não é uma máquina simples ela é uma máquina pra você lavar bastante coisa seja você que lava muito ou pra você que espera juntar bastante coisa pra você poder lavar ou pra você que quer lavar itens muito grandes então esse é um modelo bem interessante você tem o Eco Bubble você também tem o VRT essa tecnologia do VRT é algo impressionante a maior parte das pessoas hoje mora em apartamento em casas que são menores tem bastante pessoas por perto e você não quer incomodar ninguém com vibração esse VRT é simplesmente a redução de vibração isso é muito bacana pra você ter um ambiente mais confortável então você pode estar lavando a sua roupa enquanto você recebe amigos em casa que você não vai ter problema da máquina incomodando principalmente pra quem só pode lavar a roupa à noite se você mora em apartamento com certeza aí no seu prédio deve ter regulamento, regras e tudo mais que você não pode fazer bagulho depois das 10 entende? então não vai parecer aí que tá tendo um terremoto dentro do seu apartamento e tudo mais tá? esse modelo é muito interessante é uma tecnologia nova e algo realmente de ponta que eu vejo que faz toda a diferença quem tem não quer abrir mão quem não conhece pode não saber da importância mas depois começa a utilizar cara é simplesmente sensacional e na minha opinião a Samsung acertou em tudo sobre esse modelo realmente foi uma boa colocar esse tipo de tecnologia você tem aí a dimensão de 686 por 984 por 864 tá? e ela como eu falei pra vocês é uma máquina mais profissional mais premium pra você que busca qualidade realmente pra você que não quer se preocupar em lavar roupa pra você que quer economizar seu tempo você quer ter mais produtividade pra você poder fazer outras coisas e esquecer dessa tarefa chata que é lavar roupa tá? principalmente também se você não tem varal pra estender você não quer colocar roupa no varal você até pode ter espaço na sua casa mas você não quer ficar tirando roupa da máquina pesada esticando e tudo mais tendo aquela trabalheira toda deixando a sua roupa exposta a temperaturas muito elevadas às vezes resfriamento muito rápido e tudo mais você tem aí uma lábiceca de muita qualidade é esses pontos que eu vejo que é principal nessa máquina e por isso que eu vejo que ela faz tanto sucesso e por isso eu quis trazê-la aqui pro canal então acesse o link na descrição confere a ficha técnica se tiver alguma tecnologia que você não conhece e queira saber me avisa aqui nos comentários que eu respondo você mas é um modelo super bonito eu acho ela extremamente elegante muito moderna e simplesmente assim sensacional curto bastante e acho ela muito profissional mesmo é por isso que cara ela vem fazendo tanto sucesso a galera vem gostando muito se você gostou desse vídeo gostaria de pedir pra você deixar o seu like também gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no canal clicando no botão vermelho aí embaixo ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda pra um amigo manda pra uma amiga compartilha no grupo do WhatsApp da sua família do seu trabalho dos seus amigos quem sabe aí você não ganha uma lava e seca dessa de presente de alguém que gosta muito de você várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal sempre que você compartilha sempre que você divulga você ajuda o canal a crescer a se desenvolver isso é muito bacana pra gente poder estar trazendo mais conteúdo de qualidade pra vocês trazendo tudo que existe aí no mundo da tecnologia isso é muito legal mesmo e eu fico extremamente feliz de poder estar ajudando vocês tá bom? acesse o link na descrição se você garantir a sua volta e conta pra gente vai ser super legal você vai ajudar muitas pessoas aqui também muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal tchau tchau